A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Tire o carro da garagem e leve lide Leve lide é para a sua última viagem E não me fale, senão... Está bem, dona Marta, eu vou tirar o carro da garagem Mas não fale, caso contrário... Pode deixar, dona Marta, não vou falhar Espero que não Um fracasso não lhe traria nenhum deles Maldita jararaca Mas o que eu posso fazer? Eu não vou matar Lídia Entre uma e outra eu acho que é preferível acabar com a raça dessa jararaca velha Talvez a morte de dona Titita seja a solução O que é isso, Lídia? Por que está vestida desse modo? Você vai a algum lugar? Pois é, eu acabo de receber um recado do Dr. Ismael Ele pede que eu vá com urgência ao escritório dele A estas horas? Ele não pode esperar até amanhã? Pelo recado que recebi de Tia Marta, ele quer que eu vá ainda hoje Ah, foi Marta quem lhe deu o recado E quando foi isso? Há pouco Tia Marta disse que se encontrou com o Dr. Ismael na cidade Que ele lhe pediu que me desse o recado E você não pode telefonar pra ele e saber o que é? Ele pediu que eu fosse pessoalmente Já mandei o Wilson tirar o carro da garagem pra irmos ao escritório do Dr. Ismael Bem, eu também vou com você, filha Espere enquanto eu apanho a bolsa e dou mais ordem, Platina Ainda bem que Tia Leucá já vai comigo Não gosto de sair de sozinha Você vai sair, Lídia? Sem jantar? Ah, depois eu janto Mas vocês podem jantar, não me esperem por mim Nada disso, eu espero por você Não tenho mesmo nada importante pra fazer hoje Prontinho, filha Podemos ir E vai sair também, mamãe? Vou acompanhar Lídia até o escritório do Dr. Ismael Voltamos logo Aconteceu alguma coisa? Não sei, não sei Recebi um recado do Dr. Ismael pedindo que eu fosse ao escritório dele o mais depressa possível Pois então, volte uma vez, eu fico aqui esperando por vocês Vamos, Lídia, vamos O Wilson já tirou o carro da garagem Está lá fora, vamos Vamos, vamos sim Até já, primo Até já É um caso mais esquisito Ir ao escritório do advogado a estas horas Cadinha? Ah, você está aí? Boa noite, chamada Boa noite Onde é que está a sua mãe? Acabou de sair com a prima Lídia Saiu com Lídia? Pra onde? Fora ao escritório do Dr. Ismael Você não deu um recado? Ah, mas o Dr. Ismael disse que queria falar com Lídia só Cadinha, não tinha nada que se intrometer Saíram faz tempo? Não Deve estar entrando no carro Pois então eu vou chamar Cadinha Mas que mania de se intrometer Que mania Que bicho será que mordeu te amar? Como a fera? Eu, hein? Espere, Lídia Meu cálculo, espere Comitida da Cadinha Não tinha nada que acompanhar, Lídia Tomara que pelo menos o tratante do Wilson Tenha o bom senso de não modificar os planos É, é isso mesmo Se o chofer for esperto Com uma só cajadada Matará dois coelhos Um acidente e adeus Lídia e Cadinha Mais dinheiro vai sobrar para mim Ah, tomara que o Wilson não fique com medo E leve o plano até o fim Tomara O que eu estou fazendo aqui do lado de fora, Titita? Que não é da sua conta? Veja lá como fala Eu não vou mais ficar ouvindo seus desaforos e braços cruzados, Titita Hum, você tomou os freios nos dentes Mas eu vou tornar a polo no seu devido lugar Aí mesmo é? Não me diga E como é que você vai fazer isso? Eu tenho meus métodos Você que se julga uma mulher tão sabida E desse cifra charada? Vai voltar para dentro de casa? Depois pode ir, você Eu ainda tenho umas coisas para fazer aqui fora Hum, você que sabe Se acha que lhe faz muito bem ficar gargarejando sereno com o frio que está fazendo O problema é todo seu Mas amanhã ou depois quando pegar uma pneumonia e bater com a cola na cerca não se lamente Eu não vou bater com coisa alguma em lugar nenhum Isso queria você Mas não vai ser assim que vai se ver livre de mim, não Infelizmente também acho que não Infelizmente, mas a esperança é a última que morre Você morre antes dela Corra para o inferno, Salmo Ah, já estou nem faz tempo Tchilhota, cretino Eu devia estar louca quando caí na esneira de me casar com esse Olha, com esse nem sei o que diga Mas se ele me paga, todos me pagam Hoje eu tenho um bom trabalhinho para fazer a meia-noite em ponto Eles me pagam Recado meu? Não Eu não lhe mandei nenhum recado, Lídia Mas tia Marta disse que se encontrou com o senhor A dona Marta deve ter se enganado Eu não me encontrei com ela nesta tarde Aliás, eu tive um dia tarefadíssimo e não saí daqui Se a senhora chegasse um pouco mais tarde, já não me encontrariam Mas, senhora, por que será que tia Marta me deu um recado errado? Ah, por algum motivo que só ela interessa Marta devia querer que você se afastasse de casa por algum motivo Desculpe, doutor Ismael Mas eu acho que a minha irmã está ficando desequilibrada Não tem do que se desculpar Foi um equívoco Certamente a dona Marta deve ter uma explicação para o fato, não é? É, certamente Ou se não tiver, vai ter que inventar Bem, vamos embora, Lídia Vamos conversar com Marta muito seriamente Boa noite, doutor Boa noite, dona Leocadio Passe bem, Lídia Boa noite, doutor Ismael Desculpe Ora, o que é isso? Ora, vejam só Fazer a moça sair de São Conrado para vir ao centro da cidade Sem necessidade nenhuma É, dona Marta não deve mesmo andar muito bem da cabeça Cada uma Os tirar de casa, troco de nada Mas deixa estar, Marta, que ela vai ter que se explicar muito direitinho Por que parou o carro, Wilson? Aconteceu alguma coisa? Não, senhora, dona Lídia Mas eu acho que posso explicar o motivo pelo qual a dona Marta inventou essa mentira É muito feio ouvir a conversa dos outros, Wilson Guiando o carro eu sempre ouço o que dizem Eu não tenho outro jeito Então diga, por que foi? Porque dona Marta queria que eu provocasse um desastre de carro para matar a senhora, dona Lídia Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que foi que você disse, rapaz? Tia Marta queria que você nos matasse Ela pensava que a senhora vinha sozinha comigo, dona Lídia Ela queria que eu provocasse um desastre para a senhora morrer E a herança ficar para a família Meu Deus, tia Marta deve estar louca Mas eu vim e estraguei tudo, não é, mocinho? Não, não, senhora Eu não ia mesmo fazer o que dona Marta queria, não A minha intenção era contar tudo à dona Lídia Olha, e por que não contou logo do começo? Por que nos fez perder tempo, menino? Eu queria que as senhoras comprovassem que tinham recebido um recado errado Mas espera aí, espera aí Com que autoridade minha irmã mandou você praticar um crime? É mesmo? E o que há entre vocês dois, Wilson? Wilson, a senhora se lembra daquela conversa que tivemos hoje lá em seu quarto? Sim, claro que me lembro Que conversa foi essa que eu não sei? Isso não tem importância, dona Leocádia É um assunto particular entre mim e dona Lídia Ah, um assunto particular? Mas o que tem a ver a nossa conversa de hoje com o fato de tia Marta Querer que você provocasse um desastre para me matar? Bem, dona Marta ouviu toda a nossa conversa por trás da porta Como de costume Bem, bem, muito bem, e daí? Daí que ela me ameaçou Se eu não fizesse o que ela queria Ela ia denunciar à polícia tudo o quanto ficou sabendo Polícia? Mas então uma coisa é grave O que foi que vocês conversaram hoje à tarde? Depois eu explico, tia Leocádia Agora vamos direto para casa Eu vou reunir a família e exigir uma explicação do tia Marta Eu? Meu Deus, eu pensando num jeito de fazer todos felizes Ela me apunhalando pelas corpos Tramando a minha morte Tudo bem, mas hoje mesmo ela vai rumo a trouxa e vai embora Assim que chegarmos em casa Ela irá embora Vamos, Wilson, vamos Sim, senhora Mas dona Marta vai cumprir a ameada Talvez não, talvez não Agora nós temos um argumento contra ela Tentativa de assassinato Vamos, vamos para casa Mas vocês não podem me dizer que assunto é esse grave que trataram hoje à tarde? Para a Marta ter ascendência sobre esse moço, baseada na conversa de vocês, a coisa deve ser muito séria E é, tia Leocádia, e é Mas por enquanto eu ainda não quero revelar do que se trata Mas nem a mim que sou sua amiga e confidente, Lídia Nem a senhora e nem a ninguém Tá bem, pensei que fosse digna de confiança Como não sou, paciente Conhece daqui pra fora, sua sinigais oferecida Não saio daqui, não, senhora E não admito que a senhora grite comigo Grito quando muito bem entender O que é que você pensa que é sua? Diga, diga alguma coisa que me ofenda E eu meto a mão nessa sua cara amassada de velha coruja fofoqueira Raquel, você se atreve, sua malcriada Se eu não sei onde estou que não pego você por uma asa e não sacudo lá fora na rua Eu não sou nenhuma galinha pra só pegar por uma asa, não Não é, pois sim Ora, pra mim você não é outra coisa Olha aqui, dona Marta Olha, tira essas mãos sujas de cima de mim Tia Marta, Raquel, o que é isso? Ficaram doidas, né? Não se meta não, Saulo A conversa ainda não chegou no chiqueiro Olha aqui, Titita Pare com isso, que falta de combustível Afinal de contas, o que está vendo? Essa é a... Diga Diga um nome que eu lhe arranco a língua Ora viva Essa tipinha estou aí e não quer que eu entre no quarto de Lídia É mentira sua A senhora estava aqui dentro revistando os guardados de Lídia Abrindo todas as gavetas Passando uma revista em tudo Eu a peguei em flagrante Eu tenho todo o direito de entrar no quarto de Lídia Mas não tem direito de remexer nas gavetas nem nos armários A senhora estava querendo roubar alguma coisa Roubar? Olha aqui Cuidado com a língua, dona Marta Pare com isso, pare com isso Você, Raquel, vai embora daqui E você, tia Marta, volte para o seu quarto e não crie mais problemas Eu vou Mas antes eu tranco a porta do quarto de Lídia Pra mim você pode pegar o quarto da sua patroa com tudo que tem dentro Ó, ó Deixa lá o que a senhora vai dizer, hein? Eu executo direitinho o que a senhora ia me mandar fazer Mas na senhora, estou ouvindo? Na senhora Bonito Titita, eu acho bom você pôr as barbas de molho Ah, para o diabo que o carregue, você também, Saulo Ah, mas vocês me pagam Todos vocês Combata Mas vocês vão ver uma coisa Ah, deixa de ser idiota, Titita Idiota é a sua avó, Saulo O quê? Repita, se for capaz Repita Ah, trancou-se no quarto Fica me devendo mais essa, hein? É, vamos todos lá pra baixo Um aperitivo até que não vinha mal Antes que Lídia e mamãe cheguem pra jantar Um aperitivo? Boas falas Vamos a ele, sobrinho Vamos a ele Lídia, mamãe, já de volta? Marta nos fregou uma boa peça O que foi que Titita fez? É, inventou uma mentira Só pra tirar Lídia de casa Como é? É isso mesmo, João Paulo Tia Marta queria que eu sofresse um desastre de carro E por isso inventou aquela mentira De que o doutor Ismael queria falar comigo ainda hoje Queria que você sofresse um desastre Combinou tudo com o seu pé Eu sei que estava de acordo com Tia Marta Eu vou agora mesmo esmurrar a cara dele Não, não é preciso, João Paulo Isso nos contou todo o plano de Tia Marta Onde está ela? Vou mandar que se retire de minha casa imediatamente É o mínimo que posso fazer Marta está lá em cima no quarto E eu vou embora também? Não, você não precisa ir não, Tio Sal Tia Marta que não dorme nem mais uma noite sob o meu teto Vou lá em cima mandar que arrume as mãos Vamos todos, vai ser uma festa Vamos todos Mas Dona Marta teve a coragem de... Meu Deus, confunde, ninguém acredita Ainda bem que o Wilson denunciou tudo Mas não por ser bonzinho, não Para mim aquele tipo está pretendendo alguma coisa de Lídia Abre essa porta, Marta Lídia quer ter uma conversinha com você Abra, Tieta Desta vez você não escapa Abra Tá aberta Titita Tia Marta Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro 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 A Corrida do Ouro